Oi galera, eu sou o Lucas e antes de começar esse vídeo eu queria dar um recadinho aqui pra vocês Beba água, é isso, esse é o recado, é pra você beber água Aí você deve tá aí, deve tá fazendo o maior frio, mas eu tô sentindo calor É isso, eu tô sentindo muito calor, sério Eu tô sentindo muito calor, eu suei hoje Eu não sei o porquê eu suei, deixa eu tirar esse fone aqui porque ele tá me atrapalhando Eu suei hoje, é isso, eu suei hoje Porque eu senti calor E vocês devem estar, ai Lucas, por que você sentiu calor, você tá doente Não, eu não estou doente, ok Meu Deus do céu, eu imagino vocês aí, eu tô falando aqui Ah, tá calor, sei lá E vocês, ah Lucas, que isso Mas é sério, eu senti calor E por isso Eu tô com um chá É isso, ai Tá, bora pro vídeo agora, agora é sério, bora pro vídeo Peraí que ele não se ligou Olá, eu sou o Lucas E é o seguinte Eu não sei se vocês estavam ocupando o canal frequentemente, eu abri o vídeo aqui Mas Antigamente eu fazia uma sériezinha de Minecraft aí, ó Mas Eu parei com a série Por quê? Eu não sei Eu só parei Eu nunca mais joguei Minecraft na minha vida E hoje estamos aqui pro Minecraft para um desafio Eu fui desafiado a jogar esse mapa aqui no Minecraft Que tem esse mapa aqui E me desafiou a passar deles É isso Então Deixa o like, por favor Bora O bagulho é o seguinte, galera Aqui tem o Mostro Humes Farmed Dan OS Power Estadio Esse é o único que eu consegui falar Então Vamos Ó Minha mãe Mandou eu escolher Esse daqui Mas como Eu Ah, você tá te parando Sou Teimoso Eu escolho Esse daqui Primeiro Bora Eu tô com medo de ser alguma coisa ruim Mas bora Ok, galera Estou aqui Eu não sei o que é pra fazer Eu acho que é pular aqui Eu acho que é um tipo Pacu Se for isso Cara Esquece Esquece Eu sou muito bom no Pacu Não vou mentir Eu sou muito bom no Pacu Meu desafio favorito é Pacu Seja Minecraft De Fortnite Porque Tem Coisa no Fortnite Que dá pra fazer Pacu Mas Bora lá Eu fiquei preso aqui Eu não sei o porquê Mas Aqui Aqui Ai Tá Aqui Aqui Ah, soube coisa Meu Deus O meu marido está coçando E eu tenho que beber O meu chazinho aqui Porque Se não Ai Bosta Agora eu venho pra cá Ai cara Eu tô com medo de cair Tá Eu acho que é pra cá Mano Eu tô falando só pra cá Pra lá Parece que eu só sei falar A única coisa que eu sei falar É isso Tá Aí Tá Cara Ah Tá É Não tem como lá Vou ter que morrer É isso Vou ter que morrer Tomar um chazinho aqui Galera No 1 minuto e 5 segundos Tá O chá tem quentinho Velho Nesse calor Mas tá Né Bora nesse Né Deixa eu ver É o Egito Isso É o Egito Sério É o Egito Mas tá Ah Bosta Tá Tá Como que eu ia fazer isso Galera Como que eu ia fazer isso Mas chá galera Eu sou do time chá do que café Eu gosto de café Mas chá é melhor Chá é melhor do que café Se você discorda Eu coloco sua opinião aí nos comentários Só que Minha opinião é que chá é melhor que café Eu gosto do aquele chá chamate Lá no meu chá favorito Porque Nossa Chá chamate é muito bom Eu gosto muito Eu sou do time chá do que café Café é bom Eu gosto de tomar café Mas chá é melhor Vai coisa Quase eu caio Ai O bloco ficou na frente Nossa Eu tava 36 segundos Nossa cara Bebe costudo agora Viu Ai Tá Para começar tudo do início Tudo do início Cara Tá escorrendo chá Tá bom O chá Para a cara Tchau Tá Tchau 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 Boa, chegamos aqui em cima Meu Deus Boa Ai, cara Tá difícil, eu só aviso Ai, bosta Ah, cara, esqueci de pular Esqueci de pular, não Esqueci de correr, mano Nossa, eu tava 36 segundos Nossa, cara, eu bebi quase tudo agora, viu Ai, tá Pra começar tudo do início, né Tudo do início Cara, tá escorrendo charme Tá bom Puxar-me pra a cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Boa, chegamos aqui em cima Meu Deus Meu Deus Tchau, 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 tchau Aplausos 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 Aplausos